Olá meus anjos, bem-vindos ao canal Cícero Alencar, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre o meu projeto de vida, o projeto Agape, que é um projeto que eu vou começar a desenvolver daqui a alguns dias. Quem não sabe do que se trata, eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo o link da playlist onde já tem outros vídeos. Cícero, mas pra que tanto vídeo pra poder explicar esse projeto? Porque na verdade, gente, esse projeto nasceu também de uma longa reflexão, além de ter sido inspirado por Deus foi uma longa reflexão, uma longa caminhada interior pra poder eu chegar a esse projeto. Então eu já refleti sobre alguns assuntos quando eu me questionei sobre quem sou eu, né? Aí eu fiz um vídeo sobre autoconhecimento. Depois, quando eu fui, eu tive que rever os meus valores, valores pessoais, aí eu fiz outro vídeo. E hoje eu vim falar pra vocês sobre um tema muito legal, que é sobre felicidade. Porque sempre quando a gente vai fazer algum projeto, gente, a gente tem que se perguntar eu vou ser feliz? Porque na verdade o que Deus quer de nós é que cada um de nós sejamos felizes nas escolhas que a gente faz. Então, eu tive que me perguntar, eu vou ser feliz fazendo isso? E quando eu me questionei isso, eu tive que inevitavelmente perguntar pra mim, mas o que é felicidade? Não é uma pergunta fácil de responder. E se eu perguntar pra você hoje, talvez, o que é felicidade pra você? Talvez você tenha dificuldade de responder. Em 99, quando eu era noviço no convento, eu li o livro de John Power, se eu não to engano o nome dele é assim, pelo menos, o nome é, agora se eu to pronunciando certo, John Power, o nome do livro é Felicidade, um Trabalho Interior, onde ele faz uma abordagem muito bacana sobre a felicidade, felicidade como um trabalho interior. Ou seja, a felicidade não está ligada a nada exterior, mas aquilo que está dentro da gente. E aí eu tive que me perguntar, o que é felicidade pra mim? Quando eu me sinto feliz? Por que eu me sinto feliz? Onde eu me sinto feliz? E com quem eu me sinto feliz? Então, antes de chegar a assumir esse projeto, eu tive que fazer essas perguntas pra mim. Aí não tem como, gente, a gente não dar uma olhada lá pra nossa vida, fazer uma, percorrer o caminho que a gente já percorreu até hoje, e se questionar, aonde eu fui feliz, quando eu fui feliz, com quem eu fui feliz e por que eu fui feliz? E aí uma das perguntas que eu me fiz foi essa, onde eu me sinto feliz? E aí eu cheguei à conclusão, gente, que depois da minha casa, que é um dos lugares que eu me sinto mais feliz, o lugar que eu me sinto mais feliz e realizado, mais pleno, é a casa dos meus pais, no sítio, lá em Pernambuco. E a casa dos meus pais, ela é muito simples, muito pobre mesmo. Eu acho que vocês já viram alguma foto minha lá, ou um vídeo que eu gravei lá. E de todos os lugares, lá é onde eu me sinto mais feliz, é onde eu me sinto mais protegido, quando eu me sinto mais... então assim, quando eu tô triste, ou quando eu quero descansar, ou quando eu quero relaxar, quando eu quero me sentir feliz e pleno, eu vou pra casa dos meus pais. E ao mesmo tempo eu me perguntei, mas Cisio, a casa dos teus pais é muito pobre, é muito simples, como é que você consegue enxergar a felicidade lá? Sim, detalhe, gente, é um sítio afastado, muito afastado de tudo. Aí eu fui entender, felicidade nem sempre tá ligada a bens materiais. Eu sei que tem aquela máxima, que muita gente diz que dinheiro traz felicidade, algumas pessoas acreditam piamente nisso, eu não tô dizendo aqui que é errado acreditar nisso. Eu, particularmente, não acredito que dinheiro traga felicidade, ou seja, que dinheiro seja garantia de felicidade. Agora, dinheiro, ele proporciona muitos momentos felizes na vida da gente. Porque o dinheiro é contrário à privação, dinheiro é fartura. Então, lógico, seria hipocrisia da minha parte dizer que ter dinheiro não te garante, ou melhor, não te proporciona momentos felizes ou as condições de conseguir coisas que vai te deixar, por algum momento, feliz. Mas ela não é garantia de felicidade. Por que isso, Cícero? Porque se felicidade é um trabalho interior, está ligado ao interior da gente, então dinheiro é algo exterior. Você pode ter muito dinheiro, mas isso não te dá garantia que você será feliz. E aí eu fui entender por que eu me sinto tão feliz na casa dos meus pais. Porque meus pais são felizes. Se você conhecer meus pais, vocês vão ver como eles irradiam felicidade, mesmo vivendo naquela vida que eles vivem de simplicidade. Muitas vezes até de privação. Outra pergunta que eu me fiz foi, quando eu me senti feliz? E aí eu lembrei que quando eu fazia um trabalho pastoral, quando eu estava no convento, fazia um trabalho pastoral, o trabalho com o povo, me dedicar às pessoas, me doar o meu tempo para as pessoas, isso me deixava imensamente feliz. Então, quando é que eu me sinto feliz? Quando eu posso ajudar alguém. Quando eu posso significar alguma coisa para a vida de alguém. Quando eu percebo que a minha vida, o que eu faço, tem importância para as pessoas e consegue transformar a vida delas. Isso para mim é felicidade. E não tem dinheiro no mundo que pague isso. Recebemos um comentário de vocês abaixo de um vídeo meu, dizendo que eu sou inspiração, que eu consegui mudar a vida de vocês, que através dos meus vídeos, do meu trabalho, a vida de vocês tiveram significado. Gente, isso não tem preço. Isso é felicidade pura. Outra coisa também que eu me perguntei, quando eu me sinto feliz? Eu me sinto feliz quando eu me sinto pleno. Quando eu percebo que eu significo alguma coisa, que a minha existência significa alguma coisa. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, tem um texto não sei onde, que diz que aonde está teu coração, aí está o teu tesouro. E é muito forte, gente, isso. Quando é que você está feliz? Quando o teu coração está em paz. Quando você se sente pleno. Quando você se sente realizado. E isso necessariamente não precisa estar ligado a nada exterior. Não precisa estar ligado a nada material. Você precisa apenas o quê? Estar bem consigo mesmo. Estar feliz por ser quem você é, fazendo o que você faz, estando com quem você está. Outra pergunta que eu me fiz, com quem eu me sinto feliz? Eu me sinto feliz com pessoas com uma sinergia, ou com um coração parecido com o meu. Quando eu percebo que aquela pessoa com quem eu convivo, ela irradia de alguma forma uma luz, uma felicidade, uma transparência, uma verdade. e isso é muito comum você encontrar nas pessoas simples. Isso é muito comum você encontrar nas pessoas mais humildes, nas pessoas mais pobres. Não que quem é rico não tenha isso, porque não tem um preconceito nenhum contra rico. Mas, dizendo assim, nela se manifesta maior, porque muitas vezes a felicidade é mais verdadeira, porque ela nasce de quê? Ela nasce lá de dentro, já que não tem nada exterior que possa, digamos assim, proporcionar essa felicidade. Porque, às vezes, a gente tem tanto dinheiro que a gente pode comprar coisas que podem nos dar uma felicidade que não é verdadeira. Então, foi pensando nisso e questionando sobre tudo isso que eu cheguei a concluir. Realmente, felicidade é um trabalho interior. Você deve conhecer, e eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e que são tristes, e que são infelizes. E uma delas, uma vez, nunca esqueci quando um casal, uma família que vivia muito bem financeiramente, vivia em pé de guerra, vivia uma situação muito difícil e um dia a mulher olhou para mim quando eu era freio e disse assim, freio, eu daria todo o dinheiro que eu tenho para poder conseguir ser feliz. E, nesse dia, eu disse para ela que a felicidade dependia dela. Não dependia de ninguém, nem dependia de nada. Dependia única e exclusivamente dela. Lógico, para a gente que é cristão, a gente sabe que a felicidade vem de Deus. Felicidade verdadeira vem de Deus. Tá? Para não acharem que eu sou um descrente. E eu já vi pessoas que são muito humildes, muito pobres e que elas irradiam felicidade. E a gente, às vezes, olha para ela e diz assim, meu Deus, por que essa pessoa é tão feliz? Ela não tem nada para ser feliz. Mas ela tem. Ela tem uma riqueza interior que a torna feliz. E, às vezes, a gente pode ter dinheiro, mas temos uma pobreza interior que nos torna infelizes. e foi por causa disso, pensando em todo isso, que eu disse assim, eu preciso ser feliz. E a minha felicidade está onde está o meu coração. O meu tesouro está onde está o meu coração. E o meu coração está em fazer o bem, em ajudar as pessoas e a servir ao próximo através do que Deus me deu de dom, de talento. Não é? Então, só para vocês entenderem o porquê que eu tomei essa decisão, porque eu descobri que, na verdade, para a gente ser pleno e realizado, a gente precisa descobrir o que é felicidade para a gente. Se você gostou desse vídeo de hoje, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Se você gosta, de alguma forma, de algum conteúdo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever na tardinha vermelha que tem aí embaixo e ativar o sininho que fica ao lado até ele balançar para você receber todas as notificações do meu canal. E não deixe de ver outros vídeos, porque no final dessa série eu vou apresentar de forma prática o projeto Ágape, que é o meu projeto de vida para vocês. Um grande beijo do coração, muita paz, muita luz, muita prosperidade, muita felicidade e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!